Primeiro tema é o seguinte, primeiro tema é o seguinte, é, eu tô procurando aqui, perguntaram do grande, teve né, eu não vou, senão também não vai ter live, tá, nós vamos ficar aqui até amanhã falando dos grandes terremotos, tá, existiram grandes terremotos pelo planeta Terra, tá, falando, um dos maiores deles aconteceu em 1531 em Lisboa, depois teve um em 1700 e pouco, só que esse de Lisboa, ele foi magnitude 6.4, tá, ou entre 6 e 7, qual é o problema pessoal? É que antes da gente ter equipamentos precisos, é muito difícil falar a magnitude do terremoto, tá, é muito difícil falar a magnitude do terremoto, é, então, antes de eu falar dos termos polêmicos, deixa eu falar da escala Richter, né, que acabou que eu não falei da escala Richter pra vocês, escala Richter é a escala que mede, então, o, os terremotos, tá, então a gente vai lá, a gente pega o, o terremoto, calcula, né, pela, calcula pela amplitude da onda sísmica, tá, vou até colocar aqui pra vocês, que tem até a formulinha, pra quem quiser ver, ó, abre aí Cris, essa imagem que eu mandei agora, abre, depois abre essa aqui, ó, aí, ó, abre essa imagenzinha aí, é, mas abre essa aí primeiro, isso aqui, ó, pessoal, é uma imagem bem antiga, tá, ó, 1958, beleza, mas ela é muito legal pra, pra gente ver, aí, pode dar uma aumentada aí, ó, como que era calculado, tá, como que é calculada a magnitude, tá, então, logicamente que hoje tudo isso tá dentro do, tá tudo dentro do computador, né, programado já, mas tá lá, ó, chegou a onda p, chegou a onda s, você calcula a diferença entre a onda p e a onda s, tantos segundos, você vai numa régua, tá, uma reguinha aqui, naquela reguinha você vê a diferença, pela diferença, olha que legal, pela diferença você tem a distância que aconteceu o terremoto, achou a distância, beleza? Aí, você vem aqui, ó, e mede a amplitude, em milímetros mesmo, e aí você vai na sua régua aqui, e pega a amplitude, você vai traçar uma reta que liga a amplitude, que tá nessa, nessa régua de cá, com a diferença do tempo que tá na régua de lá, quando passar, eu tô com a voz estranha, cara, porque eu tô gripado mal pra caramba, quando, aonde cruzar aqui na linha de magnitude, é a magnitude do terremoto, beleza? Ah, é assim que é feito hoje, é assim, só que de maneira muito mais precisa, beleza? E aí, com isso, o que que é a escala Richter? Então, abre lá outra imagem lá, Cris. A escala Richter, pessoal, ela mede, então, a magnitude, tá? Ela mede, então, a magnitude. Então, tá aí, pode dar uma aumentada? Então, olha aí que legal, ó, a magnitude começa ali, né, ó, a quantidade, aqui, ó, é muito legal esse gráfico, porque ele fala a magnitude, tá? Quantos terremotos com aquela magnitude tem por ano no mundo? Então, por exemplo, abaixo de dois, tem um milhão de terremotos, em média, por ano. E aí, logicamente, que a medida que você vai subindo ali, na escala Richter, né, você vai, é, você vai diminuindo. Então, tem vários terremotos históricos ali, inclusive, o maior já registrado até hoje, que é o do Chile, que tá lá em cima, ó, 1960, com magnitude 9,5, tá? Com magnitude 9,5. E aí, tem o do Alasca, em 64, e aí vai descendo, ó. E, logicamente, né, à medida que você vai indo para magnitudes maiores, na escala Richter, você vai diminuindo a frequência desses terremotos. Sérgio, qual é o limite, qual é o limite, qual é o limite, qual é o limite da escala Richter? O limite da escala Richter, a gente fala que é 10. Por quê? Por quê? Porque estudos mostram que, se acontecer um terremoto com magnitude acima de 10, vai acontecer a ruptura total da crosta terrestre, tá? Isso aí era um negócio que era falado, né, mas hoje já não, hoje já não é mais tão assim, não, tá? Então, assim, tem algum já registrado? Não, o máximo que a gente registrou foi 9,5, tá bom? Então, esse é o máximo que teve até hoje. Pode ter maior? Pode ter maior. E, quando tiver maior, a gente vai, a gente ver o que que acontece. Beleza? Tranquilo? Então, isso aí é a escala Richter. Batemos 3 mil pessoas ao vivo, hein? 3 mil pessoas e, pela minha conta aqui, só tem 2 mil likes. Então, tá faltando mil likes, galera, tá? Então, está faltando mil likes. Deixem o like aí agora. Senta o dedo no like para quem ainda não, para quem ainda não sentou-lhe o dedo no like, senta-lhe agora, por favor, tá? Agora. Agora. Vai lá. Senta o dedo no like para a gente, para a gente propagar mais essa mensagem por aí. Beleza? Tranquilo? Então, escala Richter está aí, vai de 0 até 10, a gente coloca, mas está vendo ali que tem 3 pontinhos, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Muito bem. Quantos sismógrafos tem no Brasil? Tem muito, cara, porque hoje tem sismógrafo Cassela, por exemplo, tem sismógrafo na casa dele, tá? O Cassela tem sismógrafo na casa dele. Então, tem muitos sismógrafos. Muito bem.